Voltamos então aqui com a entrevista com o prefeito de Marabá, João Salami. Você está falando a respeito dos projetos que a Prefeitura tem, alguns em parceria com o Governo Federal. Fala um pouquinho deles para a gente. Olha, com o Governo Federal nós temos uma obra de macro-drenagem, de saneamento integrado, que é a da chamada Grota Criminosa, um investimento de R$ 57 milhões, R$ 7 milhões da Prefeitura, R$ 50 do Governo Federal. Temos um grande pacote de pavimentação, 60 quilômetros de asfalto com drenagem, meio fio, sarjeta e calçada, de R$ 52 milhões e meio, R$ 50 milhões do Governo Federal, R$ 2 milhões e meio da Prefeitura, se bem que isso é um financiamento para pagar em 30 anos. Temos 14 escolas sendo construídas, temos 22 creches, Marabá em 100 anos construiu três creches. Nós estamos construindo 22 em parceria com o Governo Federal. Em 100 anos, Marabá fez 150 quilômetros de asfalto, a maior parte sem drenagem, zero de água e esgoto, zero de calçada. Nós já estamos com recurso para fazer 260 quilômetros. Boa parte em parceria com o Governo Federal ou com a Vale, ou emenda parlamentar ou recurso próprio da Prefeitura. Tudo com meio fio, com sarjeta e com drenagem. Uma parte com água e esgoto, outra parte com calçada. Tudo usinado a quente. Então, são pacotes significativos. R$ 5 milhões que a gente arrumou agora para fazer pontes de concreto na zona rural e casas populares. Agora, vamos para mais de 5 mil casas populares em Marabá. Então, são investimentos significativos do Governo Federal. Tem sido o nosso grande parceiro, tem sido o Governo Federal. Agora, o Fernando tem uma pergunta, né, Fernando? Ainda nessa questão de Governo Federal, nós tivemos a oportunidade de entrevistar os candidatos ao Senado, digo nós do Pão Jovem. E aí, nós fizemos uma pauta voltada para o segmento da atividade econômica, obviamente, a classe que nós representamos, federal. E, no momento posterior, nós fomos convidados a participar do desenvolvimento de uma agenda para os candidatos ao Governo do Estado. Junto a CP, o Fabio Lúcio nos convidou e nós participamos da mesa redonda que desenvolveu essa agenda. E, nesse momento, obviamente, a gente buscou os amigos que nós temos. Eu liguei para o Caetano, lá de Marabá, que é o presidente do Conjove de Marabá. Ligamos para o Olavo, de Santarém, para conhecer um pouco das demandas, né, na área estadual. Na área estadual. E o que nós sentimos, na verdade, foi uma certa, até, dificuldade de identificar quais seriam essas demandas na área estadual. Porque, assim como o Estado do Pará como um todo, Marabá tem questões estruturais, como nós falamos aqui, Pedral do Lourenço, hidrelétrica, transamazônica, siderúrgica, que são, estão voltadas à esfera federal. Basicamente falando. Então, quais seriam, vamos dizer assim, aí eu te pergunto, até porque nós estamos, nesse momento, desenvolvendo também uma nova agenda, aí, já para os dois, né, para o estadual e federal. Federal nós conhecemos, lemos nos jornais todos os dias, quais seriam as demandas que teria Marabá para o governo do Estado, né, diretamente ligado ao governo do Estado. Vamos dizer, existem situações que o governo do Estado, como você citou aqui, poderia intervir, né, mas intervir é uma coisa, agir de uma forma concreta, seria outra. Que demandas seriam essas que poderiam ajudar a aquecer a demanda econômica, a atividade econômica no município de Marabá? Olha, a participação do governo do Estado é absolutamente fundamental. Eu até diria, há quem critique, pensando que a gente operou de maneira intransigente em relação ao governo do Estado, não. Se a gente errou, a gente precisa avaliar se cometemos algum erro nesse relacionamento. Mas o tempo todo, nós mantivemos a postura de propor entendimento, propor colaboração, propor parceria. Eu acredito que agora, nesse segundo mandato do governador Simão Jateni, a gente possa engrenar algumas parcerias. Estou apostando nisso. Já foi chamado esse dia no Detran, a gente discutiu uma parceria para fazer sinalização das ruas no município. A nossa relação com a polícia lá é muito boa. Estamos agora, devemos estar marcando uma reunião para discutir o relacionamento com a COSAMPA, que na gestão anterior da COSAMPA, a relação era muito ruim. O novo presidente que assumiu, o Luciano, já dialogou conosco, está com disposição para poder buscar o entendimento, poder conversar sobre a situação da COSAMPA em Marabá. Nós vamos dialogar com ele. Então, eu espero que isso evolua para o entendimento. Independente das nossas diferenças políticas, o povo de Marabá é povo do Pará, da quarta maior cidade do estado do Pará. Mas quais seriam essas demandas? E é fundamental que a gente estabeleça essa parceria. E temos muitas demandas do governo do estado. Por exemplo, o nosso hospital regional, ele já é pequeno para a necessidade do município. Precisamente o hospital. É preciso que o governo do estado também... É preciso que o governo do estado auxilie o município, porque o Hospital Municipal de Marabá é quase um hospital regional. Metade do atendimento do Hospital Municipal de Marabá e do Hospital Materno Infantil é dos municípios da região. E o governo do estado, infelizmente, não colabora conosco na manutenção desse gasto. Então, seria importante essa parceria. Na área de educação, nós precisamos ter mais escolas de ensino médio. A última escola de ensino médio construída foi no governo Almir Gabriel. Agora foi construída uma que, na realidade, não foi uma ampliação. É uma escola que tinha sido derrubada e o governador construiu essa escola novamente, que é a Escola Niso Teixeira. Na área de segurança, a quantidade de policiais é irrisória para a demanda do município. Um município que cresce todo dia. Uma região que é conflagrada por conflitos sociais permanentemente. Eu vejo pelos programas daqui, da casa, de manhã, Cidade Contra o Crime, por exemplo, do Anais, a gente vê que tem participações especiais lá dos programas de Marabá e Salame. São só homicídios, roubos. É isso que eu vejo nesse programa. Está feia a coisa assim lá? Eu não diria que está mais feia do que Belém. Belém aqui, a gente lá também assiste todo dia os problemas aqui em Belém. Essa é uma realidade dos grandes centros urbanos hoje do Brasil. No Pará é pior porque é um estado, como eu disse, com a baixa capacidade de intervenção. E é muito pequeno o número de policiais na cidade? É muito pequeno. É insignificante. O número de policiais para atender a cidade é insignificante. Nós temos procurado ajudar a polícia no que a gente pode lá para poder facilitar o trabalho de segurança. Na área de infraestrutura também, o governo do estado celebrou vários convênios com municípios no chamado asfalto na cidade, beneficiando vários municípios. E Marabá não foi contemplado com nenhum palmo de asfalto deste programa importante. Vou falar em asfalto. Tem uma coisa muito interessante. Eu lembro que na época eu fui mediar até um debate para a prefeitura de Marabá, quando você era candidato, e você tinha uma proposta de asfaltar, eu não vou lembrar o número dos quilômetros aqui. 500 quilômetros. 500 quilômetros. Que os seus opositores diziam que era irreal, que isso não aconteceria e não tinha como acontecer. Teve até um que disse assim para mim, Marcelo, mas nem tem visto de quilômetros de rua para asfaltar na cidade? Passado dois anos, como é que você responde a essa crítica? Primeiro que Marabá precisa de 880 quilômetros de ruas para asfaltar. Isso não é verdade. Quem falou que não tem esse monte de quilômetros é porque não conhece a cidade. Não anda na periferia da cidade. Então, Marabá, se eu der conta de fazer os 500 quilômetros de asfalto, ainda vai faltar. Ainda vai ter gente me cobrando, gente criticando, porque eu não cheguei na rua deles. Como eu disse, nós já temos hoje recursos garantidos para fazer 260 quilômetros de pavimentação. Ou seja, você ainda tem que buscar 240. É. Mas pensemos bem. Eu estou na metade do governo. Está certo. Quer dizer, então nós atingimos a metade da nossa meta. Se a gente não atingir, digamos que a gente chegue nos 300 quilômetros, é o dobro do que foi feito em 100 anos. Em 100 anos fizeram 150 e mal feito. Então, nós já vamos ter atingido o dobro do que atingiram em 100 anos. É muita coisa. Talvez a gente até não consiga atingir o 500, porque na campanha você teve um debate, você lembra? Eu disse que a gente ia procurar asfaltar com recursos do governo federal, nós conseguimos. Com emendas parlamentares, nós conseguimos. Com recurso da Vale, nós conseguimos. Com recurso próprio da prefeitura, nós conseguimos. Mas eu disse que iria asfaltar também com recursos do governo do estado. Esse nós não conseguimos. Agora, você falou de recursos... Então, isso aí de repente diminui a quantidade de quilômetros que você... Eu quero depois dos comerciais conversar com você um pouco a respeito de política. Eu quero que você me responda se o sonho do estado de Carajás terminou. Mas isso é depois dos intervalos comerciais. É rápido e eu volto aqui nessa entrevista com o prefeito de Marabá, João Salão. Marabá, João Salão.